Olha, a Páscoa tá chegando e se você é daquelas pessoas que adoram ir pra cozinha, fazer bombons, ovos, bolos especiais pra essa época e colombas, manda sua receita pra gente. Já pensou vê-la aqui no Vermais? Ou melhor, você já pensou em fazer essa sua receita e mostrar pra todo mundo aqui? Se você então já tá pensando no que fazer, manda o WhatsApp pra gente, pro número que tá aqui na tela, e a gente te explica direitinho como isso pode funcionar, tá bom?